A Igreja em Ametista do Sul A Igreja tem essa decoração há 13 anos e se diferencia pelo revestimento de 40 toneladas de pedra ametista que foram doadas por garimpeiros, empresários e comunidade Anjo Gabriel é o quadroeiro e a Batismar também é um pedra ametista e temos a imagem de Santo Antônio esculpido em madeira vindo da Itália e abençoado pelo Papa Bento XVI A pintura da Igreja foi feita por um pai e um filho moradores de Santa Catarina que se chamam Valsir e Fábio Santin E temos as velhinhas em ação de graça Nossa Senhora Se você quer ouvir uma mensagem, é só colocar uma moedinha de um real Ela acende, você faz um pedido, ouve a mensagem Ela ficará acesa em oração ao seu pedido, 15 minutos Ela ficará acesa em oração ao seu pedido de Ed marked deowanous Ela ficará acesa em ouve o casamento Ela ficará acesa em ouve o casamento E o de Appetite EP Ela ficará acesa em oração ao seu pedido de graça Ela ficará acesa em ouve o casamento Vamos lá. Vamos lá. Esse é o terceiro filme.